E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje 27 alunos da rede pública de ensino que foram selecionados no concurso de redação do Senado Federal. Acompanhados pelos professores que orientaram durante o concurso de redação, os estudantes selecionados, um de cada estado do país e o Distrito Federal, visitaram hoje o Supremo Tribunal Federal. O passeio pela corte faz parte da premiação da nona edição do concurso de redação do Senado Federal. O concurso é destinado a alunos do ensino médio da rede pública e o objetivo é ensinar de forma prática a importância dos três poderes.